Bom dia, gente linda! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Paz do Senhor! E hoje, trazendo para vocês as ofertas da Barbantes Crochética. Gente, as ofertas já começaram no dia 4, tá pessoal? Mas eu não consegui estar gravando vídeo para vocês para estar trazendo aqui na plataforma no dia 4. Porém, quem me acompanha em minhas outras redes sociais já viu porque eu deixei lá no Stories do Instagram, do Facebook e eu avisei no dia 4 mesmo. Então, se você me segue por lá, você provavelmente já tenha visto quais são as ofertas. Mas, hoje estou liberando aqui para vocês, em tempo real, estou gravando e já liberando para vocês as ofertas que estão incríveis. São 5 ofertas esse mês, 5 ofertas novamente, tá bom? As ofertas são válidas entre o dia 4, como eu falei, e ela vai até o dia 31 de outubro de 2023, tá bom, meus amores? Gente, começando a falar para vocês aqui... Deixa eu só separar aqui, gente. Calma aí um pouquinho. Tem que pegar minha colinha. Falando para vocês aqui, então, começando a falar das 5 ofertas. E conforme eu for falando, eu vou deixar passando o banner para vocês, tá bom? A Barbantes Crochética, gente, Barbantes Direto de Fábrica, eles trabalham com fios de numeração 4, 6 e 8, tá bom? Então, vocês podem escolher as cores que vocês querem, tá? Não tem problema. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo e também fixado no primeiro comentário os contatos de WhatsApp dos vendedores, tá bom? São o Ricardo, a Janaine e o Alec. Se por um acaso, alguma Karine atender vocês, é a dona, não tem problema, que às vezes ela dá o suporte lá para os vendedores, tá bom, gente? Então, vou deixar o contato deles aqui abaixo, também fixado no primeiro comentário. Vou deixar o link também do Instagram da Barbantes Crochética, tá, pessoal? Lembrando a vocês aí também que não precisa ter CNPJ e faz envio para todo o Brasil e o prazo de envio é de 15 a 30 dias. Então, meus amores, vamos lá, então, falar quais são as ofertas que estão com preços ótimos. E são 5 grandes ofertas, né? Inclusive, uma delas foi tão sucesso no mês de setembro que ela se estendeu agora para o mês de outubro. Gente, o kit número 1 são 50 cones de 1 quilo. 1 quilo são esses cones aqui que vocês estão vendo, tá? Enquanto eu falo, vou deixar aqui, vou mostrando para vocês as cores que tem aqui no meu ateliê, tá bom? Para vocês conferirem. Caso vocês queiram ver mais cores, eu vou deixar também na descrição do vídeo a playlist da Barbantes Crochética, onde eu mostro várias cores, tá, pessoal? Então, continuando, vamos lá, então. Kit número 1, 50 cones de 1 quilo. Grátis 1 fio mágico. O fio mágico é esse aqui, pessoal, ó. Esse daqui é o fio mágico, tá bom? Por 1.196 reais em 6x100 juros. Frete grátis ou desconto no frete com o meu cupom. Gente, se vocês usarem o meu cupom, então tem o frete grátis e tem o desconto no frete. Qual é o seu cupom, Ana? O meu cupom é hashtag OUTIANAPAULA. É só na hora que vocês forem chamar os vendedores, apresentar o meu cupom para aproveitar as ofertas, tá? Então, as ofertas, as 5 ofertas que eu apresento aqui, todas são válidas apenas com o meu cupom, hashtag OUTIANAPAULA. Sem o meu cupom, você não consegue aproveitar as ofertas. Daí, então, vai tudo no preço normal, tá? Sem as ofertas. Então, tá bom. 50 cones de 1 quilo, grátis, um fio mágico, por 1.196 reais em 6x100 juros e usando o meu cupom, tem frete grátis ou desconto no frete. O kit número 2, pessoal, são 12 cones de 1 quilo, mais brinde por 285 reais. O brinde é um multicor sortido. Multicor são esses fios aqui e pode ir qualquer um deles, ó. Tá vendo? Esses são os multicores da Barbantes Crochética, meus amores. Então, vai um multicor sortido para vocês. Oferta válida também, apenas com o meu cupom, hashtag OUTIANAPAULA. Kit número 3, são 18 cones de 600 gramas. 600 gramas são esses cones menores aqui, ó, ao lado. Esse aqui, ó, calma aí um pouquinho. Esse aqui é de 1 quilo, esse aqui é de 600 gramas. Só para vocês terem ideia do tamanho, tá? Porque esse aqui é fio mescla, tá bom? Mas só para vocês terem ideia de tamanho. Então, o kit número 3, são 18 cones de 600 gramas. Mais brinde, o brinde é uma tesoura de arremate e mais 10 marcadores alfinete, tá bom? O brinde são uma tesoura de arremate, mais 10 marcadores de alfinete. Por 260 reais. Brindes válidos também com o meu cupom, hashtag OUTIANAPAULA. O kit número 4, meus amores, são 10 linhas poli, que é essa linha branca aqui no cantinho, ó. Mas eles têm muitas cores. Eu só tenho a branca, gente, mas eles têm diversas cores, tá, gente? São muitas cores mesmo. Então, o kit número 4, são 10 linhas poli, grossa, 500 metros, mais brinde, que é uma agulha, tá bom? Por 90 reais, tá, gente? Olha só. Para quem gosta aí de fazer toalhinhas, barradinhos em panos de prato, olha só que bacana. Então, mais uma promoção aí que continua, mais uma oferta que continua no mês de outubro. E o kit número 5, pessoal, é o especial de Natal. Essa oferta foi tão sucesso no mês de setembro que ela estendeu-se também agora até o dia 31 de outubro de 2023. Mas o que é esse kit especial de Natal? O kit especial de Natal vem 8 cones de 600 gramas com brilho, tá? Eu não tenho aqui para mostrar para vocês. O único fio que eu tenho com brilho, ele está lá em cima, é o branco, ó. Vai ser difícil de mostrar, que é aquele que está com rótulo amarelo. Ele tem um brilhinho, mas, no caso aqui, eu vou deixar o banner passando para vocês verem as cores que tem, tá? São 8 cones de 600 gramas com brilho, mais 2 mágicos, mais 2 fios mágicos, certo? Por R$159,90, tá bom, gente? Oferta válida também somente com o meu cupom, hashtag OUTI, ANAPAULA, tá, pessoal? Então, esses são os 5 kits promocionais do mês de outubro. Lembrando a vocês que a promoção, as ofertas são válidas até o dia 31 de outubro de 2023. Que as ofertas são válidas apenas com o meu cupom, hashtag OUTI, ANAPAULA. Então, a Barbantes Crochetica, a fábrica da Barbantes Crochetica, faz envio para todo o Brasil. Com prazo de envio de 15 a 30 dias, dependendo da região onde você mora. E não é preciso ter CNPJ. Com o seu CPF, você compra. Como pessoa física, você compra. E lembrando também a vocês aqui, tá? Agora, agora não são as ofertas. As ofertas eu já passei para vocês. Mas aqui, lembrando vocês aqui, quem viu as ofertas do mês passado já sabe do que eu tô falando. E continuam as cestas, pessoal. As cestas são sucesso aí de venda também. Muitas meninas aí gostaram demais. São 12 cestas. Mas você precisa entrar em contato com os vendedores pra poder ver quais cestas estão disponíveis. Mas você que tá chegando agora e não tá entendendo, Ana, quais cestas? Do que você tá falando? Então, gente, a Barbantes Crochetica tem cestas específicas. Por exemplo, conforme eu for falando, vai passando aí o banner das cestas, tá? As fotinhos das cestas. Tem uma cesta que, vamos supor, a cesta black. É uma cesta que vem somente com fios na cor preto. Então, vem lá barbante preto, às vezes vem o fio mágico, vem o fio franja, vem tesoura, vem pérola, né? Porque daí vem acessórios também. Vem vários produtos, tudo cor preto. Aí tem lá a cesta pink, a mesma coisa. Vem o multicor, vem o barbante, vem o fio franja, vários fios. Mas tudo referente a cor pink, rosa, entendeu? Ah, tem a amarela, a mesma coisa. Tem a cesta azul. Então, são 12 cestas de cores diferentes, pessoal. Pra você aí, caso você queira conhecer o produto. É interessante, eu acho interessante. Porque, às vezes, você não conhece os produtos da Crochetica. E aí, essa cesta, ela vem em menor quantidade, né? Um preço bem acessível. E vem vários fios. Então, vem tanto o barbante, quanto o fio franja, quanto o multicor, fio mágico. Mas só que é tudo de uma cor. Cada cesta tem a sua cor. Então, são 12 cestas de cores diferentes. Bem legal, pessoal. Nós, como as meninas gostaram dessa cesta. Então, se vocês quiserem também, é só vocês entrarem em contato com os vendedores e perguntar quais cestas tem disponível, tá bom? Aí, eles falam pra você, ah, tem disponível a Black, a Verde, enfim. Aí, é só vocês perguntarem lá para os vendedores, tá bom, pessoal? Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Trazendo para vocês, atualizando vocês. Porque eu disse que assim que tivesse as ofertas de outubro liberadas, eu traria para vocês, tá? Desculpa, peço desculpa no atraso aí de envio, pois era para eu ter enviado esse vídeo no dia 4 para vocês. Mas eu não consegui estar gravando o vídeo. E muito obrigada também, tá, pessoal? Quero agradecer a todos aí que compraram, que usaram o meu cupom do mês de setembro para estar adquirindo aí os fios da Barbantes Crochética, né? Então, muito obrigada de coração, tá, pessoal? Que Deus abençoe a cada um de vocês. E fique ligadinho, porque nesse mês o cupom muda, tá? Todo mês é um cupom, a cada mês é um cupom. E esse mês o meu cupom é a hashtag OUTS, ANAPAULA. Então, é isso, pessoal. Aproveitem as ofertas, aproveitem os fios. Entre em contato com os vendedores, faça aí a simulação aí, né, do seu frete, nas ofertas que não tem desconto no frete. Veja aí, né, tem o kit também que tem o frete grátis ou o desconto no frete, dependendo da região onde mora. Veja com os vendedores, tá bom? E eles passam certinho para vocês. Barbantes Crochética tem cores lindas, maravilhosas, como eu estou mostrando para vocês. Fios de qualidade, tá, gente? Diversas cores, uma cartela enorme, gente. Com muitas e muitas cores, gente. Vale a pena. Então, tem fio aí para você, tem kit para você que quer em quantidade maior, para estar aí fazendo o seu estoque, renovando o seu estoque. Assim como eu, né, gosto de ter aí uma quantidade maior de fios para estar estocando. Tem também ofertas aí com kits menores, tá, gente? Tem para todos os bolsos, para todos os gostos aí, está bem acessível. Pessoal, espero que você tenha gostado das ofertas aí. Gostou? Deixa o seu joinha, deixa o seu like. Não esqueça de inscrever-se no canal, se você ainda não for inscrito, ativando o sininho de notificação em todas para não perder nenhum conteúdo, tá bom? Deixa aí o seu like, meus amores. E muito obrigada por você que ficou até o final. Um enorme beijo no coração de vocês, que Deus abençoe. E até o nosso próximo vídeo.